Jogando foda-se Já tá funcionando mesmo Cara Olha pela positiva de tu ter roubado pra caralho Ele roubou? Ah, não Aquela de estrela ali Tu usou save state? Eu tô fora desse canal Quando ele chegou Aquelas plataformas lá estavam tudo paradas Não sei como, cara, é hacker? Ah, não, sim Aquilo lá ele hackeou mesmo Achei que era enquanto eu não tava Mas aquilo lá foi o jogo que quis ajudar Meu Olha Calma Eu tô calmo, cara Leandro, você sabe qual Qual outra série ia ser foda pra tu jogar? Ah O Crash 1, mano Tu falou, essa é a minha reação Essa foi minha reação Aí a gente vai sofrer Acho que o Crash 1 joga o melhor É Qualquer coisa é melhor que essa bota aí, ó É porque a câmera desse jogo aqui é uma merda, tá ligado? É tudo estranho, velho Esse jogo é o primeiro platformer Aí, ó, fato dos gamers Ele é muito bom se a câmera fosse boa, tá ligado? Mario Odyssey Mario Odyssey é esse Mario aqui perfeicionado Votação Aperfeiçoado Perfeicionado não existe Perfeiçoado Votei Quem quiser Mario Odyssey ir nesse canal Compre um Switch pra gente Caralho Tá achando que a gente é o quê, porra? Poca bosta? Meio que é, né, porque não tem nenhum Switch Cara, por que você tá só subindo aí de novo? Porque eu acho que tem coisa aqui Yahoo Tem coisa aqui, hein Tem, ó, tem um pedaço de pizza aí ali, ó Pra saber Uau Ô, e essa seta aí apontando? Eu falei que tem um ponteiro gigante, mas ele não quer ir no ponteiro gigante Eu acho que é porque ele tá dentro de um relógio, né? Ó que legal, que divertido e maneiro Tá, velho, o cara não quer ir no ponteiro pra fazer uma merda Tá, eu vou no ponteiro, eu vou no ponteiro Eu vou no ponteiro Caralho, mano Tem que ter muito saco pra jogar esse jogo, cara Na moral Eu olhei um tanto de estrela e fiquei triste, mano 58 ainda E o pera é que tá assim uns 13 episódios, eu acho Uma life Vai ter que formar de novo Então eu não falei nada porque eu quase morri engasgado com um pedaço de bolo na minha garganta, velho Quase morri, velho É um bolo duro ainda, tava secão Eu não aguento mais, cara Na moral É tudo culpa do Dancing Eggs, essa merda A galera fica pressionando a gente com a porra do horário do almoço E eu tô puto já, tá ligado? Eu tô tentando jogar dinheiro Jogar dinheiro Jogar direito Jogar direito Tô tentando jogar direito Pra, tá ligado? Trazer o conteúdo bom pro horário do almoço E você fica lá cobrando Porra, tomar no cu Não, não E eu quero que eles param com essa palhaçada aí De falar o que almoçou Você tá achando que a gente é Dancing Eggs? Eu tô pouco me cagando Pro que você tá almoçando, velho Oh, não Ele tem, ele tem O poder ainda Ai, ai, caralho Nossa, eu tive um Eu tive um ataque cardíaco, mano Eu acho que eu tenho que ir pro hospital Mano, eu tava aqui reclamando Do que o povo querer falar o que tá comendo E o cara me faz isso, mano Não, ó Fica na sombra Leandro, presta atenção na sombra Presta atenção na sombra Aê Vai pela sombra, rapaz Vai pela sombra Que você tá fudido, mano Ai, mano Ai, caralho, velho Nossa Quero ser É muito ruim de comer vendo esse canal Acabei de comprovar Eu quase morri duas vezes engajado, velho As duas vezes que eu meti o maior pedaço de bolo na minha boca E até engolir de uma vez só Os caras começaram a falar merda, velho Eu já tava rindo do carteiro xingando pra caralho A galera fala que tá almoçando Pô, mas é maior nada a ver, velho É maior nada a ver, pessoal Hoje eu almocei Um meme que nem é desse canal, mano É verdade Vai pra merda Eu falei sobre isso na minha live hoje Parra, Vitão, Gema Mano, olha esse cara, mano Ele só tá aqui por interesse Sabe que a gente tem um público gigante, pô É Cara, tá aqui pra me divulgar Inclusive, obrigado aí pelo patrocínio Existe lag Existe lag aí sempre com a gente Não fala isso Não fala isso Dá um bip nisso que um dia a gente vai ter patrocínios Tá bom, cara Ó, falando sério Vai tomar no cu todo mundo que manda o que tá comendo A gente realmente não tá interessado É, pô Se mandar Vai ser bem-vindo com um grande mufugus Que eu não tô ligando, não Inclusive, assim, a próxima pessoa que manda Não Deixa eu falar Vou começar a mandar pra caralho Próxima pessoa que mandar levar ban É, mas daí os caras vão mandar porque eles querem, né Eles querem É isso que vocês querem, né Vocês acham que só pelo nome do canal jogando, foda-se Dá pra puta que te falo O dedo do meio aí embaixo quer dizer alguma coisa Seus otários Não, tô zoando Seus fodidos Quer dizer que eles tinham que ter trocado esse avatar A gente tá monetizado, foda-se, cara É, mano A gente tá monetizado com um avatar Não, agora O próximo avatar vai ser um dedo entrando num cu O próximo avatar vai ser uma foto do Felipe Escudeiro Que? Tem nada a ver, cara Esse cara aí vai levar um pau Eu mesmo vou dar um pau nele Que isso, cara Tu quer comer o cara, velho? Aham E... Ah! Quem é que sempre anda com água na boca? O Felipe Escudeiro? O nome é ele Quem? Quem? É o peixe Pai, que bosta Caralho, esse foi eu acho que o pior Essa aqui é muito ruim mesmo Não tem nem graça Eu nunca adoro se tivesse Mas essa aqui realmente se puxou um pouco Faz a piada Faz a piada da bicha Já vai ser mantido o episódio? O que é que é a piada da bicha de novo, velho? Quero só relembrar, velho Os tempos Tentar lembrar de cabeça Não, 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 não Não precisa Caralho, o cara desviou da life, mano Cuidado, ó, ó, ó Desviou de novo Não, mas agora ele vai mandar bem Você dá a bunda, Homer? Tom! Que bosta Nossa, inclusive eu acho que é a primeira Primeira vez nesse canal Help me, help me É mesmo, é Pronto, a gente não tinha falado é mesmo, é Eu acho que em duas séries É mesmo, é Ô, a gente tem que falar a história do é mesmo, é A gente sabe a história do é mesmo, é? O Homer Abre a porta e fala É mesmo, é? É mesmo, é? Cara, como eu odeio esse jogo, sério Porra, faz Mano, é quanto? Eu acho Deve fazer um ano que a gente Que a gente tava com o é mesmo, é, na cabeça, mano Eu tinha que falar que ia fazer um ano que a gente tava jogando Não, ele cagou Pelo sofrimento aqui, cara Caralho, eu deveria ter falado isso, mano Um episódio o cara finge que é cinco meses E no outro episódio já pulou pra um ano Caralho, mano Ô, corta isso aí que eu falei, não finge que passou um ano Mano, faz um ano que a gente tá jogando, velho Nossa Gostou da atuação? Curtiu pra caralho Com certeza o Leandro cortou Ele nunca aparece com a gente Vai ser que nem aquelas piadas de edição de vídeo Tipo, ai, com certeza o editor colocou aqui, não sei o que Aí ele deixa preto e branco Ele deixa preto e branco ainda Aí aparece um texto embaixo Vai tomar no cu Mano, eu bati minha teto o negócio do microfone Mano, não tô nada Tomar no cu Ai, caralho O Leandro não tá aqui nem fala mais nada Ele só tá pensando caralho Caralho, velho Caralho, achei que o pêndulo tava congelado Pareceu, pareceu Você tá me chamando de beta, cara Galera, lembrando que é pra solidificar seu esperma Comer igual um queijo Quando foi que falou isso, antes, cara? Não falou isso antes, não Caralho, o cara passou de não bata a punheta pra gente Congela o esperma e come Caralho, velho Mano Essa série tá tirando a minha sonidade, velho Ponteiro, ponteiro, outro pra meter Essa série tá tirando a minha sonidade, mano Cadê a porra do ponteiro? Esse ponteiro tá se mexendo, velho Você percebeu? Cadê a porra do ponteiro? Aí, ó Cara tá tirando do quê? O ponteiro parece uma piroca Aleluia! Caralho, 158, porra Bota o meme, bota o meme, vai! É tetra! É tetra! Mete o meme, o meme! O meme! O meme! Pã, 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 pã Pã, pã, pã Pã, 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 pã Pã, pã, pã Pã, pã, pã Vai tomar no cu... Aparecendo embaixo do hotel Põe, oi, oi, oi Pã, 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 pã Deixa o seu like Que nem sempre começou isso Mano, a gente tá 5 horas no 58 já Não, vamo lá Se ele morrer mais uma vez A gente acaba o episódio Ai, nossa Eu tô tão feliz Não, acho que já saiu a maldição Acabou a maldição Se Deus quiser Deus Deus E eu achando que 51 Que era o que ficava beudo Beudo Tô beudo Galera, escreve aí nos comentários Uma oração Que a gente tá prezando aqui Caralho, o negócio ficou parado Você viu? Aham Bug Medonho Bug Calma Bug Satânicos Pã, 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 americano Pã, pã, pã Pã, 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 pã Pã, 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 pã Pã, pã, pã Pã, pã, pã Pã, pã Pã, pã Pã, pã Pã, pã Pã, pã Pã, 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 pã Pã Tinha um TT, danado A gente só faz A gente só faz referência A Youtubers que jogam GTA Vocês já repararam isso aqui neste canal? Inclusive Hudson Play Queremos você aqui Ah, olha a Sun Play Por favor, né Por favor, né Não, mas o Sun Play A gente vai conseguir Sun Play não vai mais vir não Falou aqui, só sai com gamers Mano, mas é... Vocês viram as lives do... Do... Do NGC Dead? Você falou Dead? Olha o que aconteceu! Isso que dá pra não falar Dead, hein? Ai, caralho, mano... Sim, eu vi. E eu vi as do Baby No Money também, que ele tava em live ontem, eu acho. Tava jogando CS. Ah, não, tem que ser GTA e IP, mano. Mas é incrível que o Baby No Money só tem, tipo, 200 pessoas vendo ele. Caralho. Tem uma música trilionária lá, tá ligado? Caralho, que doido. Vou até chamar ele pra um feat. Chama aí. Agora. Agora, grava aí, chamando ele. É, Baby. Tá precisando no money? 150 pila na tua conta hoje. Baby, eu vi que você tá no money. Como ele errou? Mário! Não é que ele errou de buraco do lado. Ah, um buraco do lado. Porra, se você jogasse no buraco. Cara... Tem que ver isso aí. GTA e IP é a melhor coisa do mundo. A gente deveria fazer uma série aqui só de GTA e IP. Conseguindo gatas. Tu tá falando de novo disso, cara? Não, acho que eu não falei na gravação. Falei? Não. Não, eu lembro. Eu lembro que tu conversou sobre isso, cara. Aí, ó. Porra! Não, não é a calma aí pros comentários. Como é que tu não entendeu ainda que tem um buraco do lado do bagulho? Nossa, cara. Eu quase... Chupei aqui uma rola. Eu vi ela, mas não chupei. Agora, ó. Ó, pula no meio. Aí, pronto. Porra. Porra, foi difícil. Porra. É, meu irmão. Que pentei. Mano, o Leandro ia sofrer no crash, eu tenho certeza. Já tentou ser jogado por esse bicho? Não é legal. Não vou olhar pra cima e não tem nada. Cara, eu fiz o caminho todo, mas pra quê? Eu não sei, cara. Bate nessas estrelas azuis. Ó, olha. Tem coisa ali pra cima, ó. Que isso, meu irmão? Que isso? Eu não faria isso? Eu tô vivo! Ainda bem, ainda bem. Lá em cima tem uma vida, lembra? Kit médico do Bel... Pelo amor de Deus! Acabou, acabou. Falou, até mais, gente. O cara joga mal. Agora eu fiquei doce, 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 doce. Agora eu fiquei doce, doce, doce. Agora eu fiquei doce, 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 doce. Agora eu fiquei doce, 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 doce. Agora eu fiquei doce, 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 doce.